Oi gente, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, sempre pedindo que é muito importante que você ponha em prática os conhecimentos. Nós temos uma cultura onde as pessoas acumulam, acumulam, acumulam informação e não checam se isso faz sentido. Então o nosso trabalho é exatamente contribuir para que você desperte em você mesmo a vontade de experienciar, a vontade de ser um cientista, uma cientista de si próprio, ou seja, de ver as coisas a partir das suas experiências, ou seja, falar daquilo que você vivencia e não simplesmente do que os outros dizem que é, que é muito comum na nossa cultura também. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje, tá? É o seguinte, o milagre da vida que se apresenta no tempo presente pode ser transformado quanticamente a qualquer hora. Nesse momento, 10 milhões de células estão morrendo e a mesma quantidade está nascendo no seu corpo. Que tal agora dar as boas-vindas a esses colaboradores ilustres que fazem de você um novo ser a cada segundo? Gente, a vida realmente é um milagre, né? E eu me lembro de uma frase famosa do Einstein, que diz o seguinte, tem duas formas de você olhar para a realidade. Ou você não acredita que milagres possam existir, ou você começa a ver que tudo é um milagre, né? Então, quando a gente olha para uma vegetação como essa nesse parque, agora que eu estou falando aqui no Parque da Jaqueira, em Recife, a gente olha o milagre dessas plantas, simplesmente uma semente que foi colocada ali, que de repente se transforma em uma árvore frondosa, ou seja, tem ali a informação preciosa, a energia, a informação, a vibração no nível quântico precioso, que tem a informação completa de uma grande árvore, por exemplo, né? Ou de uma pequena árvore, ou de uma planta, ou de uma grama, ou seja, tem ali uma sabedoria intrínseca, né? E você pode ver isso como algo milagroso, algo que se desenvolve, algo que está dentro de um ambiente de integração, de inteligência, de sabedoria, que rege a própria natureza, né? Então, é nesse propósito que a gente traz essa perspectiva de você olhar para si mesmo e entender, olha, você, a cada segundo, dez milhões de células estão morrendo no seu corpo. No entanto, dez milhões de novas células estão nascendo, Então, nós somos uma usina de transformação. E a qualidade dessas células que estão nascendo, ela depende diretamente da qualidade do estilo de vida que a gente está tendo, depende das nossas escolhas, depende das crenças que nós estamos nutrindo, depende da nossa capacidade de renovação e de perceber. Em cada movimento da natureza, em cada desafio que a gente está tendo, seja no campo pessoal, no campo profissional, no campo afetivo, no campo das ideias, que a gente está, na verdade, sendo desafiado a evoluir, a se transformar. Ou seja, é como se a gente precisasse, a cada momento nós temos a oportunidade de deixar que algo se vá, como as células estão indo sem apego, para que algo novo possa estar nascendo sempre com qualidade cada vez maior. É assim que acontece, o universo está sempre num processo evolutivo. O seu corpo, o meu corpo, o corpo de todos os seres, também está nesse processo de transformação, que nos convida a exercitar o desapego e criar as condições para que essas células, elas nasçam sempre de maneira cada vez mais revigorante, ou seja, com energia limpa em função do nosso estilo de vida, para que a gente possa usufruir cada vez melhor do nosso potencial humano. Então, veja como é que você está cuidando das suas células, dos seres que habitam o seu corpo, porque certamente você vai ter a sua energia sendo retribuída na qualidade daquele investimento que você está fazendo por você. Reflita sobre isso, se gostou, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também acessar esse conteúdo. E se você é uma pessoa que está em busca de um salto qualitativo na sua vida, em fevereiro eu estarei abrindo a nova turma onde eu ensino o método salto quântico na mente para que você possa colocar isso no seu cotidiano e aprimorar todas as áreas da sua vida. Se gostou, deixe aí então a sua curtida, o seu comentário e amanhã tem mais uma sacada para você. Até lá! Tchau, tchau!